Fala galera, beleza quem tá falando? É o Manuel com mais um vídeo No vídeo de hoje, galera, tamo aí pra trazer Clash Royale no canal E mano, vamos trazer uma série Se bater 5 likes nesse vídeo Eu lanço O segundo episódio e assim vai Então, vamos lá Começar, mano Aqui nossa Batalha E só vamos, só bora Só bora Começou com a borda do forno Então, vamos atribuir Opa, cavaleiro Chegando, bruxa, né? Cavaleiro Não é porque ela vai destruir a nossa torre Vamos lançar esse bebê dragão Baby jungle Beleza Vai tá tirando Bom, dando a nossa torre A nossa não Tá do cano Tá lançando Goblin Goblin Dos lanceiros Quanto a gente recupera o nosso elixir A arqueira pra acabar com esses bichinhos Vamos lançar a mosqueteira e vamos lá Vamos andar Destroy, destroy Boa Lançar aqui o baby dragon Vou atacar aqui Vamos jogar a mosqueteira Vamos jogar a mosqueteira E o baby dragon Baby dragon Goblin lanceiro Gigante E a nice, nice, nice Galera, ganhamos aí Boa 31 troféus a gente ganhou Nice Sim, então